Longe de ti, não posso me imaginar Perto da tua glória, eu não sei o que está Meu coração a ti oferecerei Como sacrifício vivo ao reino dos três Minha voz a ti eu peparei Então eu cantarei, então eu cantarei Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Aquele que esquadrinha o meu interior Reina, ele reina neste lugar Alfa e ômega, princípio, meio e fim Cristo reinar Pra sempre eu irei cantar Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Aquele que esquadrinha o meu interior Cristo reinar Ele reina neste lugar Alfa e ômega, alfa e ômega, princípio, meio e fim Cristo reinar Teu nome Eu irei cantar Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus